As chamadas escolas técnicas na década de 90 sofreram algumas mudanças e com a lei 11.892 de 2008 foi criada a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica formada por Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Os IFCs, Institutos Federais, e os IFSCs, Institutos Federais de Santa Catarina são autarquias vinculadas ao Ministério da Educação. Com autonomia administrativa, patrimonial, financeira e pedagógica. Os institutos oferecem educação básica, profissional e superior em estrutura multicampos com forte inserção na área de pesquisa e extensão. Santa Catarina constitui dois institutos federais, o Instituto Federal Catarinense, que é o qual eu represento e o Instituto Federal de Santa Catarina. Só para você ter uma ideia, o Instituto Federal Catarinense eram cinco campos quando ele foi criado, as antigas escolas agrotécnicas e dois colégios agrícolas ligados à Universidade Federal de Santa Catarina. E a partir daí nós fomos ampliando nossos horizontes. Na época nós tínhamos basicamente cursos agrícolas na área de agricultura e hoje nós já temos licenciaturas, engenharias e hoje estamos em 15 cidades do Estado. Com a implantação de novos institutos no interior do Estado, somando um total de 37 campos em Santa Catarina, foram implantados também cursos na modalidade EAD, à distância, pelo Instituto Federal de Santa Catarina. Nós temos 22 campos em 20 cidades e além disso temos o Centro de Referência e Educação à Distância, que é aqui em Floripa, mas que ele tem em polos no Estado inteiro. Então, junto com o IFC nós totalizamos 37 campos, estamos aí pelo Estado inteiro. O IFSC tem mais de 40 mil alunos, o ano passado nós registramos. Hoje os institutos ofertam em todas as regiões do Estado cursos de qualificação profissional, cursos de educação de jovens e adultos, técnicos superiores, superiores à distância e pós-graduação. São milhares de alunos atendidos gratuitamente. Tudo isso é sinônimo de muita conquista e esse reconhecimento pela Assembleia Legislativa e aprovado por todos os deputados estaduais é pelo belo trabalho que vem sendo desenvolvido no nosso Estado, mas também no sul do país. Obrigado. 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 Obrigado.